Muito boa tarde a todas e a todos. O meu agradecimento, em nome da Fundação Francisco Morales dos Santos, pela vossa participação nesta conferência. Conferência que tem por tema a mulher portuguesa hoje. O que são, o que pensam, o que sonham as mulheres portuguesas. Tema, tornado tanto mais atual quanto o desenvolvimento recente do fenómeno da violência doméstica no nosso país, a todos nos concita e preocupa. Desenvolveremos, numa segunda parte, um debate alargado com grandes figuras internacionais sobre a mulher no mundo. Mas começaremos com um estudo sobre a mulher portuguesa, elaborado por uma equipa coordenada por Laura Sagué. E nada nos poderia orgulhar mais neste dia, em que celebramos o décimo aniversário da Constituição da Fundação Francisco Morales dos Santos. E iniciamos com esta conferência as nossas celebrações de décimo aniversário, do que ter entre nós o Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que eu tenho a honra, o prazer de convidar a usar da palavra no início desta conferência. Sr. Presidente, faz favor.